da UFRJ, a Catarina aparece aqui já na tela, bem-vinda, em seguida Débora Santana da Federal Fluminense, Débora já vejo por ali, bom dia. Bom dia. Débora já começou a compartilhar. Não, não, eu estou só testando que eu estou toda enrolada aqui, me desculpa. Não, esse é o momento, quero dizer a todos que esses minutinhos que antecedem é o momento para a gente fazer os testes, como eu estou fazendo aqui essa ligeira chamada. Depois de Débora temos a Ana Júlia Monteiro, que é da Universidade de Coimbra. Ana Júlia, não vejo aqui. Estou aqui, estou aqui. Boa tarde para você, bem-vinda. Boa tarde, obrigada. E por fim, temos o Gabriel Souza, que também é da Federal de Goiás. O Gabriel está por aí, não vejo. Boa tarde a todos e a todas. Bom dia, Gabriel, bem-vindo. Bom dia. Obrigado. Eu vou aqui pelo meu relógio, são 11h45, aqui o horário do Brasil, o que seria precisamente o horário para nós começarmos. E eu vou fazer uma chamada oficial. Eu só fiz agora uma conferência, só queria saber se todos estávamos aqui. E, Débora, eu vou pedir que você... Porque nós estamos vendo, Débora, o seu primeiro slide. Desculpa, eu preciso de um help, eu não sei como eu saio disso aqui, como eu paro de compartilhar. Vai em cima, Débora, e aí vai aparecer uma barra, e aí você consegue, tem tipo um stop show. Conseguiu? Conseguiu. Super obrigada, tá? Ah, bom. Super obrigada, me desculpem. Bom, meus queridos, eu vou iniciar então aqui oficialmente. Quero dar as boas-vindas a todos que se predispuseram a acompanhar mais essa edição do curso de verão. De minha parte, quero dizer que é uma alegria muito grande, é a terceira vez que acompanho esse curso, e sempre com muito empenho, porque vejo essa... Sobretudo essa abertura e esse acolhimento dos temas, das propostas. Valentim, bem-vindo, como estás? E sempre com uma acolhida muito grande das propostas dos pesquisadores, e essa marca do curso de verão, organizada aí, como vocês sabem, pelo CEI, à frente da Universidade de Coimbra e da Universidade de Salamanca, é um espaço de diálogo que eu considero fundamental, e com muita alegria que, então, eu me predisponho também a compartilhar com vocês e colaborar hoje aqui no papel de moderador, que é sempre um privilégio. Então, bem-vindo a todos e todas, mais uma vez. Eu, sem mais delongas, quero dizer que nós temos cinco participantes hoje. Vocês sabem que o tempo de apresentação gira em torno de 10 a 15 minutos. Nós, então, contamos com a presença da Juliana Barros, da Federal de Goiás, aqui no Brasil, que vai tratar do tema das oficinas de aprendizagem criativa. Temos também a Catarina Gonçalves, da UFRJ, a Federal do Rio de Janeiro, que vai falar sobre o amor virtual. A Débora Santana, da Federal Fluminense, que vai falar sobre o antirracismo empático. Temos a Ana Júlia Monteiro, da Universidade de Coimbra, que vai falar sobre os congressos de cultura negra na ótica da Lélia Gonçalves. E também o José Honório Rodrigues, que é igualmente da Federal de Goiás, como a Juliana Barros, que tratará do tema do anticolonialismo a partir da figura do José Honório Rodrigues. Então, são esses os nossos companheiros de jornada. Quero, então, passar imediatamente a palavra à primeira palestrante, que é a Juliana Barros. Juliana, muito bem-vinda. Com você, a palavra. Obrigada. Eu vou compartilhar a minha tela aqui, minha apresentação. Conseguem ver? E me ouvir bem? Obrigada, boa tarde. Obrigada, professor Ivaldo, pela acolhida, por coordenar aqui o nosso painel. É uma grande alegria estar aqui. É a primeira vez que eu participo do curso. Eu sou geógrafa, trabalho com a climatologia. Na verdade, minha área é a climatologia. E justamente por ser uma área que está dentro da geografia, mas as pessoas às vezes discutem ela de uma forma muito meteorológica, sem muita conexão com outras interações, há alguns anos eu venho trabalhando, pensando formas de que o aprendizado inicialmente, que era da climatologia, que ele fosse mais participativo, que ele fosse mais emancipador. Eu trabalho dentro da linha da climatologia geográfica, que busca trabalhar, pensar em como os elementos do clima se desencadeiam, mas não só isso, quais são as interações, a quem esses eventos atingem. E tenho trabalhado, então, nos últimos anos com questões como a vulnerabilidade, justiça e injustiça ambiental, racismo ambiental. E, a partir disso, de uma busca também de trabalhar com conteúdos que são muito abstratos para os alunos, então, isso é lá o começo de tudo, surgiu essa ideia de trabalhar de uma forma mais lúdica. E aí, a gente foi caminhando, caminhando, até que acabamos combinando para uma ampliação desse projeto, que não só para a climatologia, mas para a geografia, dialogando com outras áreas do conhecimento também. Então, a partir daí, surgem as oficinas de aprendizagem criativa para pensar na aprendizagem baseada em projetos, acreditando que isso é uma forma mais emancipadora de educação, tendo aí como base os princípios do Paulo Freire. Então, como nossos objetivos aí das oficinas, essas oficinas, elas são também, elas são parte de um projeto que, desde 2016, conta com o financiamento do CNPq, então, é um projeto maior, que leva isso para a sala de aula, para a formação de professoras, eu atuo num curso de licenciatura, em geografia, mas também a gente dialoga com todas as áreas do conhecimento possíveis, então, quem quer dialogar com a gente, quem quer vir participar com a gente, está muito aberto. E aí, a gente tem como usar os objetivos da oficina, proporcionar aí uma experiência, uma atividade de aprendizagem criativa, pensando nos princípios mais para uma educação emancipadora, a partir de projetos, a partir de outros olhares. A partir das oficinas também a gente consegue identificar os desafios, mas também as oportunidades para a implementação dessa aprendizagem criativa. Isso não é muito fácil levar para o currículo, levar para a escola, mas a gente tem detectado outros espaços, vamos dizer assim, quebrando aí o sistema, a gente tem visto outras formas de implementar isso. Elaborar também alguns projetos a serem aplicados pelos participantes em escolas, universidades, nas suas comunidades também, e o outro objetivo é promover a integração entre os docentes de diversas áreas de conhecimento e pessoas interessadas em metodologia de aprendizagem inovadora. Então, normalmente, nós trabalhamos com oficinas utilizando materiais de fácil acesso e que a gente costuma falar de baixo custo. É óbvio que depois, ao longo do desenvolvimento do projeto, em função das próprias demandas dos participantes, a gente acaba, às vezes, trabalhando com um pouquinho de eletrônico, um pouquinho de programação. Ao longo do tempo, a gente até adquiriu uma impressora 3D de baixo custo também, mas na universidade a gente tem os laboratórios de prototipagem hoje que a gente pode fazer o uso. Então, dentro dessas oficinas, a gente tem vários formatos para elas. Basicamente, uma oficina básica dura em torno de 4 horas, 4 a 6 horas. O problema é que a gente programa para ser 4 horas, mas aí é um problema bom, porque quando chega lá as pessoas não querem ir embora. A gente, geralmente, tem um momento também, a gente sempre se preocupa com o lanche, com a integração, que seja um momento que a gente possa realmente conversar. E essas oficinas, geralmente, a gente trabalha com a proposição de problemas. Então, a depender do objetivo do público, a gente já propõe alguns problemas. Então, por exemplo, pensar no mundo, no Brasil, no que a gente pensaria de soluções para moradia, para transporte. Mas, geralmente, a gente atende a demandas que vêm, ou então a gente propõe que eles mesmos, que os próprios grupos pensem em como eles trabalhariam os seus problemas. Então, algumas vezes, isso é voltado para questões que envolvem o clima mesmo, mas, outras vezes, são questões que estão inseridas dentro do espaço urbano. E uma coisa que... Então, nessas oficinas, a gente tem... Geralmente, existe uma dinâmica deles terem um tempo para solucionar, para apresentar o problema, para solucionar. Essas fotos aqui são um pouco do espaço que a gente acabou conseguindo dentro da universidade. é uma sala que se transforma no que a gente quer. A gente tenta que, dentro das limitações, seja um espaço versátil. Mas a gente tem sempre o que esses grupos trabalham, compartilham as suas ideias, vão pensar nos processos, de elaborar, às vezes, um protótipo para esse projeto, para essa solução. E ali eles acabam, se for no caso dos alunos, eles acabam tendo que estudar os conteúdos, porque eles acabam tendo que pesquisar como é que eu vou resolver um problema. Aqui em Goiânia, a gente tem muito problema. A gente tem dois problemas. No período da seca, da estiagem agora, a umidade muito baixa, as temperaturas daqui a pouco começam a ficar muito elevadas. E no período da chuva, as inundações, os alagamentos. Então, geralmente, quando a gente vai trabalhar com o clima ou com problemas urbanos, essas são coisas que surgem. Mas os temas, normalmente, são livres. Uma coisa que a gente também tem é que, nas oficinas, a gente não faz muita distinção de público por idade, por formação, por nível de escolaridade. Então, essa porta aqui que vocês estão vendo, a gente tem professores que atuam no ensino básico, estudantes do curso de geografia, estudantes do curso de ciência da computação, de engenharia, que estão trabalhando juntos. Eles são livres para se juntarem ali e irem discutir os seus projetos e um circular pelo grupo do outro, um trabalhar com o grupo do outro e só depois, ao final, compartilharem os seus projetos que não necessariamente precisam estar prontos. A ideia é justamente trazer um pouco dessa coisa da criatividade, do trabalho em grupo, do pensar em grupo, do compartilhar o projeto, do aprender com o erro, estudar para aprender com esse erro. É muito importante que a gente tenha método, não fique aquela coisa, ah, errou, está tudo certo, está tudo bem. A gente tem tido muito cuidado, porque as pessoas às vezes falam, ah, tudo bem se eu errar. Bom, depende, né? O engenheiro que vai construir um prédio, se ele errar, não está tudo bem. Então, tem que estudar para ver como é que vai corrigir aquele erro ali. Então, essa aqui que a gente está vendo, por exemplo, é uma oficina em que eles queriam saber como levar isso para a sua escola e para os seus cursos. A partir dessa oficina, inclusive, um desses estudantes desenvolveu uma estação meteorológica de baixo custo e agora a gente está desenvolvendo um projeto com o professor da ciência da computação, tanto para levar isso para as escolas, então já estamos levando essas estações para a escola, como para o projeto de monitoramento do clima na cidade. Então, a partir aí, às vezes, de uma ida ao laboratório, surgem aí outras coisas, né? Uma outra questão, quando eu vou trabalhar com a formação de professores, é como que a gente vai ensinar esses conteúdos. Então, os próprios alunos se reúnem e vão pensar nessas alternativas e depois compartilhar essas alternativas. Então, esses aqui são trabalhos, por exemplo, feitos com alunos, né? E pelos próprios alunos do curso de geografia. Nesse caso aqui, são trabalhos específicos. Aqui é uma outra oficina em que eles estão trabalhando os alunos do curso de geografia, com estudantes do ensino médio do colégio de aplicação da UFG e com o público externo da universidade. Então, como eu falei, a gente não faz muito essa distinção. E isso é muito rico, porque eles podem trocar, pensar nos seus problemas, pensar em soluções diversas, né? Então, nós já temos aí alguns projetos que, a partir daí, se encaminham, né? Dentro da própria universidade e que passam a caminhar sozinhos. A oficina é mais no intuito de pensar como nós somos seres criativos, como nós podemos trabalhar em grupo e como nós podemos também quebrar um pouco aí esse sistema, né? Essa educação que nos impõe tantas coisas, né? Então, pensar quais são os nossos problemas e o que é que nós queremos resolver. E promover aí autonomia para esses grupos, para esses alunos. Não é fácil dentro da sala de aula, às vezes, dar uma resistência, sair dessa zona de conforto, mas, conversando, conversando ao final, o saldo é positivo, né? Esse aqui, por exemplo, foi um trabalho que a gente desenvolveu no Mato Grosso, em Cáceres, com os professores, com estudantes do curso de licenciatura em Geografia, que já são professores da rede de ensino público de Mato Grosso e da cidade de Cáceres também. E eles tinham esse desafio, né? Bom, se você tiver a oportunidade de resolver um problema da sua cidade, qual é o problema e o que você vai resolver? E aí eles foram... prototipar, pensar, né? Na verdade, em quais seriam esses problemas, foram estudar sobre como resolver e apresentaram aí as suas soluções. Como eu disse, né? Ao final, a gente... Eles precisam compartilhar, mas não há necessidade de que isso seja um trabalho pronto, né? A ideia é que, tanto as ideias, como essa forma de trabalhar seja levada aí para as suas escolas, para as suas comunidades. Havendo demanda e necessidade, nós continuamos dando suporte. Então, hoje a gente trabalha bastante com alguns professores da rede, com pessoas, né? Com a equipe aqui da Secretaria Estadual de Educação, para os ambientes de formação, para o ensino integral, pensando em formas mais lúdicas, mais criativas de lidar. Isso não prescinde a leitura, não prescinde a teoria, a gente não prescinde de uma aula tradicional, né? A gente, inclusive, para os professores de educação, não tem que pensar que todas as aulas suas têm que ser assim. Mas essa é uma forma. Então, por isso, a gente opta pelas oficinas, né? Que ocorrem, às vezes, por demanda, mas a gente procura fazer pelo menos duas a três por semestre. E tem essas demandas menores, às vezes, mas tem demanda em outras cidades, em outros estados. Então, a gente já fez em Tocantins, no Mato Grosso, já fizemos bastante, em Brasília também. Aqui em Goiânia já foram várias, né? Então, São Paulo, que tem um grupo que também trabalha um pouco com isso. Então, a gente, a ideia é que a gente tenha essa perspectiva que, né, seja um pouco mais emancipadora, que as pessoas levem os seus trabalhos, levem as suas ideias, né? que a gente possa discutir e que essa autonomia, que isso dê mais autonomia para os estudantes e para os grupos, né? Então, para resolverem seus problemas, resolverem suas questões, e não uma educação que vem de cima para baixo, que diz exatamente o que eles têm que fazer, o que eles têm que querer. Essa é, então, esse é o nosso trabalho, então. eu agradeço pela oportunidade de falar um pouco, né? E depois acho que a gente vai poder conversar mais, né? É isso. Bem, Juliana, muito obrigado, agradeço aqui. Nós teremos muito provavelmente um tempo para algumas considerações, colocações, sugestões, observações dos colegas. De antemão, já agradeço a Juliana em primeiro lugar por ter cumprido rigorosamente o tempo dos 10 minutos. A gente sabe como é difícil se controlar numa apresentação. E a gente volta, então, no tema da Juliana, das Oficinas de Aprendizagem Criativa, no nosso diálogo oportunamente. Agora, imediatamente, eu vou passar a palavra, então, à Juliana Bartos. Perdão, a Juliana acabou de apresentar. Vou passar a palavra à Catarina Gonçalves, da UFRJ, aqui no Rio de Janeiro, que vai falar sobre o amor virtual. O tema dela é o amor virtual transcultural em contextos transnacionais. Catarina, muito bem-vinda e com você fica a palavra. Olá, boa tarde, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar nesse grupo, muito brasileiros, muito em contexto internacional. E... o meu tema de pesquisa foram os casais interculturais, né, durante o mestrado. Eu fiz a graduação na comunicação e fiz a... o mestrado na psicologia social. Eu vou compartilhar a tela com vocês para poder mostrar um pouco da minha pesquisa e o tema desse... na verdade, desse artigo, né, que eu fiz para... para a universidade de... da ISCT. E... bom, eu vou compartilhar aqui com vocês, que eu acho mais fácil. Não sei se eu vou conseguir, mas... vocês estão conseguindo bem? Já está muito bem, tá? Muito bem disponibilizado. Então, o tema da... da minha pesquisa, desse artigo, na verdade, é o amor transcultural em contextos transnacionais. Como começou essa pesquisa? Eu faço parte aqui na UFRJ, num grupo que se chama de Asputix. A gente estuda as migrações transnacionais. E dentro das migrações transnacionais, eu fui estudar os casais interculturais e tenho... e fui me direcionando para a parte de gênero. E esse artigo vai falar dos relacionamentos ou mais, né, e... nesse contexto que entre brasileiros e portugueses, né, que estão acontecendo mais frequentemente, né, tem uma... uma mudança de país muito grande, de mulheres brasileiras que procuram no Portugal para... promover a qualidade de vida, trabalho ou estudo, né, de acordo com o SEF, os residentes, né, brasileiros, têm perfil mais femininos com idades de 30 a 44 anos. baseado nisso, né, essa mobilidade, ela ocorre mais frequentemente entre a classe média brasileira, não somente, né, mas devido também a facilidade com a língua e os benefícios em relação à proximidade entre os dois países. eu pesquisei os dados dos aplicativos, né, dos encontros, né, o que acontece se as pessoas vão ir agora ainda mais com a pandemia procurar parceiros, né, para o sexo, beijo, namoro, ou mesmo companhia, né, de acordo com o Tinder de Portugal, é um mercado que vem crescendo em expansão e segue a utilização, corresponde à maioria por homens, 53%, e mulheres, 47%. Os jovens representam 56% dos usuários, entre 30 a 50 anos, né, sendo que essa média é maior por pessoas de 34 anos. O objetivo desse artigo, né, que eu fiz, que inclusive foi um processo que eu comecei a entrar de doutoramento na ISCT, mas não pude dar continuidade devido a vários problemas que a gente está passando agora, não consegui bolsa, enfim, mas ele, esse artigo, ele buscava compreender esse afeto, né, à distância, que é um processo anterior à migração afetiva, né, eu já venho estudando essa questão da migração afetiva, né, e a construção dessas relações amorosas, né, os seus processos das mulheres, porque eu tenho um foco muito em gênero, entre as mulheres que moram em Lisboa e as mulheres do Rio de Janeiro, né, e o objetivo era compreender como que acontecem essas práticas afetivas, amorosas, no meio digital, os ciúmes, o afeto, a paixão, as questões relacionadas à fidelidade, né, e, bom, enfim, e as entrevistas, né, pretendem ser semi-estruturadas, aprofundadas, né, nesse contexto aí, entre as duas cidades. A justificativa para esse, né, trabalho, que seria entender como que acontecem essas trocas conjugais entre brasileiros e portugueses em geral, né, e, no caso, depois eu vou explicar a metodologia, no caso brasileiras, em relação afetivas com homens portugueses, e ao contrário, mulheres portuguesas com homens brasileiros. Enfim, é, assim, é uma prática que vem, é bastante recorrente, né, também, porque eu falei anteriormente pela questão da língua, né, e, e essa proximidade, né, entre os dois países, através dos fluxos migratórios que são mantidos de acordo com questões econômicas, né, e um grande fator também que impulsiona, né, esses fluxos migratórios são os governos, né, quando tem um governo geralmente direito a esse fluxo contende a ser maior, e agora, como a gente está passando por esse período bem difícil histórico e político, então, o fluxo migratório de brasileiros tem aumentado bastante, inclusive pessoas que apoiam esse tipo de política, mas, enfim, também pelo processo que a gente vive histórico de colonização, né, e, enfim, aí eu peguei, esses são os dados, né, que eu não, acho que não dá tempo de falar, mas são os dados da minha pesquisa do mestrado, né, que são depoimentos que as, que as entrevistadas falaram sobre como que essa relação à distância, né, antes delas se moverem ou se mudarem para outro país, né, como que é essa relação do relacionamento de distâncias, das dificuldades, né, dos contatos através das redes sociais, como que ele é feito, né, essa dificuldade, uma fala assim, quando ficamos à distância, isso foi muito difícil, eu vi três vezes em um ano, foi muito a cada quatro meses você ver alguém que você ama, chorei muito, chorei muito, meu coração apenas doeu, eu nunca pensei que me sentiria assim, e economizei dinheiro porque sabia que queria me mudar para o Brasil, isso é uma das entrevistadas, né, que é americana, que veio para o Brasil, ficar com o marido brasileiro, também, não vou abordar esse assunto nesse artigo, mas faz parte da minha pesquisa, ela veio para o Brasil porque o marido era negro e ela acha que no Brasil o racismo é menos acentuado que nos Estados Unidos, enfim, isso é uma questão bem longa que vai falar bastante coisas sobre o mito da democracia racial no país, enfim, acho que as próximas, as próximas pessoas vão falar melhor sobre esse assunto que não é o foco desse artigo, enfim. Então, no dado do próprio ISCT, né, que tem uma pesquisa bem grande sobre a plataforma de online dates, né, confirma que com a pandemia e o confinamento, né, alteraram esse processo dos relacionamentos online, né, que as pessoas começaram a recorrer mais frequentemente para encontrar o parceiro ou parceira. Isso também que os meios de comunicação saem do da plataforma que pode ser tanto, são variadas, né, a maior no Brasil é o Tinder, enfim, e tem outras também, mas isso evolui do Instagram, geralmente começa numa plataforma como esses online datings, e vai para o Instagram, depois o WhatsApp, e depois do sair do mundo virtual e vai para o mundo offline. Bom, essa pesquisa, querendo ou não, ela perpassa por gênero, classe, raça e nacionalidade, porque quando a gente estuda, até estava conversando ontem com um amigo, ele, por que que você foi estudar também a questão de raça? Eu falei, não, porque eu fui estudar gênero e primeira coisa, quando você vai estudar nacionalidade, isso é uma questão que perpassa também, né, então, quando a gente estuda as relações interculturais, elas são relações também interraciais, né, então, eu queria entender, assim, como que ficam esses atributos dessas mulheres, né, portuguesas, que são consideradas como brancas, e as brasileiras, que mesmo sendo brancas, são consideradas como mestiças, independente do seu tom de pele, né, então, como que vai configurar essas relações e essas fronteiras também, dentro dessas relações, relacionamentos afetivos, amorosos, enfim, e também investigar, assim, como que acontecem essas barreiras impostas pela relação à distância, né, e, assim, em algumas circunstâncias, algumas mulheres, essa relação pode ser benéfica para a mulher, porque ela não vai ter que renunciar a uma carreira, uma profissão, ela não vai ter que renunciar a nada em função dessas relações, né, em relação ao trabalho, motivações profissionais, pelo menos no início, né, até que um decida morar em um país ou outro, mas no início, nenhum vai ter que renunciar, né, isso, de certa forma, pode ser benéfico para o universo feminino. Enfim, a metodologia foi analisar essas narrativas, né, como que é feita essa, e a escolha sempre foi trabalhar gênero, né, para entender como acontece essa, de forma heterogênea, essas manifestações culturais, né, e a questão das desigualdades de gênero, e também o que, quando a gente trabalha bastante, vou ter que voltar, acho que deu um problema aqui, quando a gente trabalha bastante essa questão da nacionalidade, tem vários estereótipos, né, que, acho que tem muitos estudos em relação à mulher brasileira fora do Brasil, né, como que, e também esse estereótipo também do homem, então, querendo ou não, esse estudo, ele perpassa sobre isso, porque a mulher, ela tem um estereótipo, né, muito, a mulher brasileira é muito sexualizada, né, independente, independente de qualquer coisa, ela é vista de forma sexualizada, e o homem brasileiro também, pela questão da latinidade, né, então, esses, as relações à distância, elas sempre ocorreram, né, anteriormente, através, desde o século 19, através das cartas, e as histórias de amor, então, eu vou repensar como acontecem essas relações nos finais de semana, as negociações que são criadas, né, e o que que facilita essas relações à distância. Então, como teoria, para entender isso, eu vou buscar na parte da comunicação, que é, faz parte também da minha formação, né, como que esses meios de comunicação são responsáveis de explorar a vida privada e íntima, e permite que esses encontros transculturais também aconteçam mais frequentemente, também tem os voos, né, as pessoas viajam mais, então, são mais baratos, então, essa locomoção ocorre mais frequentemente também, e também tem o processo migratório, né, e, enfim, os parceiros online é uma nova forma, né, de você viver ultimamente, eu vou basear a minha parte teórica numa socióloga chamada Eva Lutz também, que ela fala do, tem um livro que fala do amor nos tempos do capitalismo, que fala sobre a questão da ausência do corpo, né, que a ausência do corpo físico, ela não desestimula a questão da sociabilidade, né, que as pessoas podem formar laços nas redes, né, e que, assim, essa ausência do corpo, ela pode ser encarnada de outras formas, né, pela imagem, da voz, enfim, e tem um teórico da comunicação muito importante que a gente usa muito na comunicação, que é o Nisodré, que ele fala sobre a questão da copresença, né, que você pode ter esse sentimento de copresença, você estar presente online, sem necessariamente estar na mesma cidade, então, esses modos sexuais e as demonstrações de amor, elas modificam, né, com as novas mídias sociais, e, enfim, a webcam sugere a presença física, então... Com licença, Catarina, eu só vou pedir que você se encaminhe para a finalização devido aos outros três colegas que precisam apresentar, obrigado. Ai, desculpa, então eu vou passar aqui a parte teórica, eu não sabia que eu tinha passado o tempo, me desculpa. Então, esse trabalho foi feito sobre a, essa motivação de pessoas que, que estão em busca em recriar essa nova forma de intimidade, como jantar junto no espaço Zoom, né, que acontece online. então, a minha hipótese era essa, né, de como são demonstrados os sentimentos e como isso não difere do passado. O continente virtual se transformou num novo espaço de amor na contemporaneidade, mesmo para aqueles que não compartilham o mesmo território. eu quero agradecer a todos, desculpa se eu passei o tempo ou se eu fui muito além, é uma pesquisa que eu venho desenvolvendo e tenho muito carinho por ela. Agradeço, deixa eu voltar aqui para para descompartilhar até a tela. Ok. Catarina, voltou tudo ao normal. Muito obrigado, Catarina, pela sua belíssima pesquisa. Eu estava fazendo o seu vídeo, desculpa. Muito instigante a apresentação, eu só controlei o tempo, peço desculpas por causa dos outros colegas, mas foi muito bem apresentado e eu tenho já aqui algumas coisinhas na cabeça para te retornar como o estímulo que foi a apresentação da sua pesquisa. Parabéns e obrigado. Agora eu vou passar a palavra, então, sem mais delongas, à Débora Santana que nos falará sobre o antirracismo empático. A Débora Santana que está aí com a vinculação com o Eto, que é um grupo de pesquisa casualmente por mim coordenado sobre estudo de geografia política, ética e gênero e também vinculada ao grupo, bom, ela vai se apresentar aqui ao Paisagens Híbridas da UFRJ e ao IBASE. Bom, Débora Santana, com você a palavra. Oi. Oi. Só um minutinho. vocês estão conseguindo me ouvir? Tem um eco. Eu vou desligar o meu microfone. Isso. Todos farão. Vocês estão conseguindo me ouvir? Agora está bem. Alô? Vocês conseguem me ouvir? Está bom, professora. Pode conseguir. Ah, ótimo, então. Bem, bom dia. Boa tarde a todos, na verdade, né? Acho que o professor Ivaldo Lima já adiantou um pouco a minha apresentação. Essa proposta aqui que eu trago para compartilhar com todos e com todas, né? sobre uma proposta de um antirracismo empático, na verdade, não trata-se de um projeto aplicado, né? É um esforço teórico, conceitual, metodológico de se pensar a questão do antirracismo articulada aí à empatia, tá? Então, a estrutura da minha apresentação é essa aqui. Tem uma introdução onde eu vou falar bem em linhas gerais como surgiu essa proposta. Depois, vou percorrer muito brevemente sobre alguns aportes teóricos os quais eu estou utilizando para poder desenvolver melhor, né? E de forma mais substantiva esse trabalho. Em seguida, farei algumas considerações sobre a empatia até chegar no objeto, né? Que eu estou chamando aqui de salto imaginativo barra perspectivas de que é da construção desse antirracismo empático. Bem, esse construcionismo epistemológico, na verdade, deveria estar entre aspas, porque essa é uma expressão do professor Paulo César da Costa Gomes, né? Eu peço desculpas aqui a todos. É uma proposta, na verdade, de se trabalhar esse antirracismo empático. Ela surgiu a partir de um projeto que eu desenvolvi no ano de 2019, onde eu procurava, né, entender quais são, ou melhor, quais são, quais foram, né, as emoções derivadas, né, nos estudantes de uma das escolas que eu trabalho, no espaço escolar, a partir dos casos de racismo sofridos por esses estudantes. Né? Então, desde então, em diálogo com o meu coordenador de pesquisa do grupo Eto, né, eu vim aprimorando, refletindo sobre, e aí pensei em aprofundar essa discussão, né, à luz aí das contribuições da geografia social crítica, das geografias emocionais, de uma geografia racializada, numa perspectiva interdisciplinar com as demais áreas do conhecimento mencionadas nesse slide, né? Então, é, ou seja, como pensar a questão do racismo, ou melhor, né, numa perspectiva antirracista, né, nas suas múltiplas escalas, articulada a questão da empatia. Bem, com isso, então, eu fiz um levantamento, né, retomei alguns estudos, estudos que eu já venho fazendo há alguns anos, sobre a ideia de raça, e fiz aqui para esta apresentação um recorte, né, então aqui eu estou trabalhando essa ideia de raça no seu sentido moderno, e dialogando muito com a Aníbal Quirrano, que nos coloca que, em seu sentido moderno, não tem história conhecida antes da América. Desde muito cedo foi construído como referência as supostas estruturas biológicas diferenciais entre esses grupos. A formação de relações sociais fundadas nessa ideia produziu na América identidades sociais historicamente novas, índios, negros e mestiços, e redefiniu outras. E na medida em que essas relações sociais, né, que se estavam configurando, eram relações de dominação, tais identidades foram associadas às hierarquias, lugares e papéis sociais correspondentes, como constitutiva delas e, consequentemente, ao padrão de dominação que se impõe. Em outras palavras, então, podemos dizer que raça e identidade racial foram estabelecidas como instrumentos de classificação social básica da população. E, com o tempo, os colonizadores codificaram como cor os traços fenotípicos dos colonizados e assumiram, né, esses traços como a característica emblemática da categoria racial. Com a expansão do colonialismo europeu, o resto do mundo conduziu a elaboração na perspectiva eurocêntrica do conhecimento e, com ela, a elaboração teórica da ideia de raça como naturalização dessas relações coloniais de dominação entre europeus e não-europeus. Numa perspectiva histórica, então, isso significou uma nova maneira de legitimar as já antigas ideias e práticas de relações de superioridade barra inferioridade entre dominantes e dominados. E, dentro dessa perspectiva, então, eu criei aqui um recorte para ressaltar de que forma, né, a imagem do negro foi sendo forjada como alhos. A origem latina do nome outro, ela é bifurcada. Ela pode tanto significar o alter e o alhos, sendo que o alter é aquele que corresponde ao significado, corresponde ao diferente, ao dessemelhante, enquanto que o alhos corresponde ao sentido de estranho daquele ameaçador. desde a antiguidade, vários escritos, várias pinturas, enfim, vários relatos, sempre descreveram tanto o continente africano quanto o continente asiático, né, como sendo ocupados, né, por raças monstruosas. Então, eram muito comuns as figuras, né, com homens, com apenas um pé, com orelhas enormes, enfim, seres monstruosos. Essas imagens, mais especificamente, no que se refere às imagens do negro e da África, né, que foram forjadas por esse olhar europeu, elas foram elaboradas e continuam sendo, né, reelaboradas e reinterpretadas através das diferentes temporalidades e espacialidades. Desde sempre, os europeus enxergavam o preto como marca do mal e da depravação humana e não podiam entender que houvesse povos portadores de uma cor que era motivo de grande inquietação, né, dentre inúmeras coisas que se falavam, dentre as inúmeras associações pejorativas atribuídas aos corpos negros, né, inclusive buscava-se até explicações com base científica, nós sabemos, muitos de nós e muitas, né, conhecemos muito bem o que significou o racismo científico, né, nessa perspectiva de legitimar todo esse processo de negação do reconhecimento do negro como legítimo. Bem, esse imaginário do ser negro, ele foi expresso em vários documentos escritos e também em várias representações artísticas, onde esse par dialógico das cores branca e negra passaram, branca e preta, barra negra, passaram a significar, no caso, o branco, a divindade, né, ou algo de Deus, a luz, a harmonia, a beleza suprema, a perfeição e a inocência, né, o sublime, a felicidade. Em contrapartida, né, era associada à cor preta, como ainda é muito recorrente nos discursos, né, atuais, contemporâneos, tudo aquilo que diz respeito ao mal, aquilo que é considerado ruim, né, então, se a cor branca era atribuída, se signo de divindade, a cor preta era atribuída o signo do espírito de mal, né, o signo trevoso do caos, da feura, do vício, da culpa, do pecado, da degradação moral, de uma cor nefasta que indica tristeza. E aí eu coloquei aqui para ilustrar uma imagem de um quadro clássico do Botticelli, né, lá do século XV, que é o nascimento de Vênus, e do outro lado, esse mesmo quadro, só que ressignificado a partir de um trabalho de uma pintora, de uma artista visual afro-cubana, que é a Harmonia Rosales, onde ela tem feito todo um esforço de fazer uma releitura, né, problematizar, questionar, todas essas produções artísticas, né, que reiteravam o racismo e as práticas e ideologias racistas. Então, ela pega algumas dessas obras icônicas, clássicas, né, e representa corpos negros nessas obras, entendeu? Bem, essas representações, essas ideologias, esses imaginários, né, que foram conformados, eles seguem se reafirmando e, a depender, né, das diferentes localidades, ele também segue aí sendo perpetuado com toda a força, onde, infelizmente, o Brasil é um desses, né, constitui um desses casos, entendeu? Bem, para aquele BEMB, né, a produção do negro como categoria racial, distinguindo, os dos europeus, né, levou à produção de um vínculo social de submissão e um corpo de exploração, isto é, um corpo inteiramente exposto à vontade do senhor. Essa forma de poder dominante, segundo BEMB, inscreve-se não somente no corpo dos seus submissos, mas também deixam marcas no espaço que eles habitam e cicatrizes no seu imaginário. E aí, pensando nessa questão do espaço, né, e fazendo um recorte aqui para o Brasil, basta nos remetermos às imagens das favelas e das periferias urbanas, né. O racismo, então, ele vai se constituir de uma forma genérica como uma ideologia de dominação, né. Ele constitui, então, uma efetivação no plano das temporalidades e das espacialidades de todas as ações humanas que se fazem de modo diferenciado no que se refere à submissão do outro. O racismo, enquanto doutrina, se materializa como aversão, ódio, desprezo e, consequentemente, o não reconhecimento da humanidade, sobretudo, de pessoas cujo pertencimento racial se distancia da matriz branca europeia. Assim, aos negros indígenas e alguns grupos étnicos asiáticos são atribuídas características como inferioridade moral, intelectual, cultural e psíquica. Neste caso aqui, estamos propondo esse recorte do racismo antinegro considerando os diferentes contornos que o racismo assume. Neste sentido, o corpo negro, então, ele não se encaixa na universalidade ocidental e é considerado um desvio, um corpo inferior. Le Breton considera que o racismo reside em uma relação imaginária com o corpo fincando raízes no interior dos alicerces passionais que alimentam opressões e a necropolítica reiterativa do direito da não existência desses corpos racializados e territorializados, criando, então, uma imagem do ser negro completamente dessubstancializada, adjetivista que permanece com toda a força, infelizmente, até os dias de hoje. E eu coloquei aqui uma notinha que eu gostaria muito de ressaltar para vocês, que é bastante curiosa, porque... Débora, perdoe o termo, eu só te lembrar que você tem mais um minuto para encerrar, se você puder falar do antirracismo empático. Obrigada. Ai, jura que já passou isso tudo? Tá, enfim, então, feitas essas considerações, eu fui buscar o que é a empatia, a empatia que entendida como esse por-se na pele de outra pessoa trazendo também essa empatia, essa ideia que não é nova, mas que no início do século XX se tornou uma ciência estabelecida, a partir de três perspectivas, dessa empatia cognitiva, da empatia afetiva e desse interesse empático. Bem, com isso, então, a partir daí, nós chegamos a essa proposição aqui, ou seja, a partir do entrecruzamento da empatia emocional com o interesse empático, chegaríamos a esse antirracismo empático, que traduzindo significa o que o outro, em especial a vítima do racismo, espera de nós. Então, seria uma transição do sentimento e da cognição à ação. Isso nos leva a afirmar, então, que não basta não ser antirracista, conforme disse a Angela Davis, que é preciso praticar o antirracismo empático. E com isso, a gente fecha, trazendo aqui um ideograma a Sankofa, que significa olhar para o passado, para ressignificar o presente, construir o futuro, e uma frase aqui, um textinho da Lélia Gonzalez, onde ela diz que todos nós, na verdade, temos que nos unir nessa luta, hermanados, respeitando as diferenças que nos separam. Então, era um pouco isso, peço desculpas pelo quase estouro do tempo, e depois, no debate, a gente pode falar de algumas outras questões que não foram possíveis. Obrigada, professor Evaldo. Débora Santana, nós é que agradecemos a sua apresentação, e como se estivéssemos combinado, né, Ana Monteiro? A Débora termina citando a Lélia Gonzalez, que, não por outro motivo, a Ana Júlia vai agora apresentar o seu trabalho intitulado Ladino Africanidade, os congressos de cultura negra das Américas sobre a ótica de Lélia Gonzalez. Então, eu passo a palavra imediatamente à Ana Júlia, já agradecendo a sua predisposição de colaborar conosco e conversar aqui nessa tarde com você, Ana. Vocês conseguem ver meu PowerPoint? Conseguem eu escutar? Sim, sim, estamos vendo seus lives. Eu acredito que haja um dispositivo para ampliar, já, ampliou. consegui. Nossa, eu fiquei muito feliz com a apresentação da Débora, porque eu acho que ela complementa muito o que eu vou falar hoje, então, desde já agradeço e também quase como combinado, como o professor Urivaldo falou, ela finalizou com o que eu pretendo começar. Bom, boa tarde a todo mundo, meu nome é Ana Júlia, eu sou doutoranda do Programa de Direitos Humanos nas sociedades contemporâneas no Centro de Estudos Sociais, na Universidade de Coimbra, e o que eu trouxe hoje também é um esforço teórico de encaixar, enfocar os congressos de cultura negra das Américas, que são parte da minha tese de doutorado que está em curso. Eu acabei de terminar no ano passado o trabalho de campo da parte brasileira e, na verdade, é um esforço transnacional de falar. E aí, hoje eu trouxe para a gente introduzir um pouco dessa categoria diferente, que se chama a mefricanidade, a mefricaladina, que foi teorizada pela Lélia Gonzalez, e aí eu vou falar um pouco da Lélia, um pouco da mefricanidade, um pouco de como ela construiu isso e do contato que ela teve com outros movimentos afro-latino-americanos nos anos 80 e aplicar isso aos congressos de cultura negra das Américas, que é mesmo o enfoque do meu estudo. Bom, essa é uma foto da Lélia, Lélia Gonzalez. Esse texto que eu usei dela é de 88 e ela propõe que a América Latina, como a gente conhece, na verdade ela teria um nome que não cabe a ela, pois a narrativa hegemônica de histórica e cultural das sociedades das Américas, mas hoje a gente está com enfoque na América Latina, está sempre associada a uma ideia da colonização branca europeia, só que essa narrativa hegemônica na verdade esconde um racismo e o racismo ele vem como sintoma, então quando a gente vê narrativas no Brasil como democracia racial ou em outros contextos latino-americanos estados pluriculturais que se apropriam da herança africana, da herança dos povos da diáspora africana, a gente na verdade está negando ou como ela pega emprestado da psicologia denegando uma ladino-amafricanidade e ela faz esse jogo de palavras que seria a junção de América com África e o ladino seria a sagacidade que foi necessária a esses povos para sobreviver, não nem viver, sobreviver dentro do contexto de dominação onde o racismo como a Débora até mencionou serve como ideologia de dominação, né? E ela não restringe essa ladino-amafricanidade só aos povos africanos, né? Os povos originados da diáspora, mas ela diz que todos os latino-americanos na verdade são ladino-amafricanos que recalcaram sua ladino-amafricanidade, então que esconderam. Então a proposta da Améfrica basicamente é trazer de volta, resgatar essa história, essa cultura, essa herança das povos da diáspora e também dos povos ameríndios. E aí ela menciona um pouco da influência africana e da influência ameríndia. Então ela, por ter tido contato nos anos 80 com manifestações transnacionais de afro-latino-americanidade, ela nota semelhanças. Então esses discursos de dominação, por exemplo, calcados no embranquecimento de populações, eles não são restritos só ao cenário brasileiro. A gente consegue observar isso em outros países, por exemplo, no Peru, que a gente tem um discurso de estado pluricultural que na verdade se apropria das manifestações culturais e da identidade desse povo apagando completamente a existência deles mas se apropriando dessa cultura como uma coisa nacional. Então sempre esse discurso cultural aliado ali ao nacional. Então a gente também tem influências nas línguas, especialmente no português. Ela fala da influência do português brasileiro que é muito, muito mais influenciado pela influência africana e pela influência ameríndia. Herança também nas danças, na música, na religião. Eu acho que no Brasil a gente tem exemplos muito fortes das religiões de matriz africana e também em outros países, no Caribe, em Cuba, com a Santeria, enfim. E essas classificações eurocêntricas, na verdade, que diriam que cultura popular e folclore nacional, elas na verdade fazem justamente o que eu acabei de comentar, que é apagar as pessoas que contribuíram para esse discurso, quase que promovendo uma limpeza eugênica, no sentido de controle, de embranquecimento e de apropriação mesmo. E, a partir daí, a americanidade vai surgir como um processo histórico que é dinâmico, que ele é próprio, especialmente, a esses países das Américas que sofreram com a colonização, com os povos escravizados, com sujeitos escravizados. E ela propõe essa categoria, que ela é afrocentrada, ou seja, a gente resgata esses povos e coloca ali no centro. E, a partir daí, ela propõe uma ideia de uma construção de identidade ética, ou seja, colocando esses povos no centro. E aqui eu vou falar especificamente dos povos africanos, dos povos afrodescendentes, afro-americanos e afro-latino-americanos e caribenhos, e na proposta de realmente colocar esse enfoque ali dentro dessas pessoas serem os protagonistas, desses povos serem os protagonistas. E aí se aproxima muito da ideia do pan-africanismo, da negritude, que foi um movimento criado pelo Leopoldo Sedar Sangor, pelo Damás, enfim, por outras pessoas, e onde a diáspora africana seria a experiência histórica comum desses países que a gente acaba confundindo o discurso com o nacional. E aí eu introduzo os congressos de cultura negra das Américas. Esses congressos, eles aconteceram no final dos anos 70, início dos anos 80, todos eles foram precedidos de encontros preparatórios, o primeiro foi em 76, em Cartagena, e, bom, esses eventos têm um caráter transnacional e eles tiveram uma inspiração mesmo no pan-africanismo, no movimento negritude, e juntamente com a ideia da Lélia, também. E, bom, o primeiro aconteceu na Colômbia, presidido pelo Manoza Pata, o segundo no Panamá, presidido pelo Gerardo Malone, e o terceiro foi no Brasil, em São Paulo, presidido pelo Abdias do Nascimento. Esses eventos, eles, a ideia que eu estou tentando, o esforço que eu estou tentando fazer agora, teórico, juntamente com outros pensadores, como Paul Giro e Kihano também, é caracterizar esses eventos como essencialmente americanos. Por quê? Porque eles têm esse caráter transnacional. O primeiro evento foi a primeira vez que se falou de negritude, de povos da diáspora, num contexto relacionado à América Latina, especialmente. apesar de ter pessoas de países africanos e também dos Estados Unidos, acabou que o evento se tornou uma manifestação ali dentro do cenário afro-latino-americano. E eles pegavam essa ideia de um racismo estrutural como herança colonial dos países americanos, o protagonismo dos afro-latino-americanos na construção da história das Américas, ou seja, colocar também ali no centro a necessidade de debater o papel desses povos dentro da formação cultural latino-americana e também já no terceiro congresso, porque foi uma evolução esses debates. O primeiro implantou a ideia, o segundo pensou como combater e o terceiro já vai falar um pouco das ferramentas de combate ao racismo, como criar centros de estudos afro-latino-americanos, afro-brasileiros, afro-colombianos, e ele também permitiu perceber que essas ideias que ali estavam restritas no contexto nacional e local, na verdade, porque muitos desses países também estavam em contextos ditatoriais, também falavam de democracia racial, enfim, muito calcado nessa ideia da miscigenação e da ideia de gerar um novo nacional que invisibilizava e piorava ainda mais a desigualdade dentro da comunidade e da população negra, permitiu que esses referenciais, essas reflexões fossem circulados, então, o contato que afro-brasileiros, afro-equatorianos, afro-colombianos tiveram permitiu eles perceberem que ali existia um solo comum, que vai muito de acordo com a ideia da Lélia, de uma méfrica, que a gente não consegue pensar a história das Américas, a história afro-latino-americana, a história latino-americana sem pensar numa ladina africanidade, sem pensar na contribuição e no protagonismo mesmo que foi ali calcar, que calcou essa, que plantou as bases dessa, dessa, desses povos, né, das Américas. E, bom, para finalizar, não sei se eu ainda estou no tempo, porque eu não contei, mas eu trouxe uma fala... Tranquilamente, Ana. Está tranquilo? Ótimo. Eu trouxe um excerto de um texto que eu descobri recentemente, fiquei, inclusive, muito feliz de encontrar ele, porque o Manuel Zapata, ele estava, ele é afro-colombiano, né, antropólogo, ele médico de formação, mas antropólogo de profissão, ativista do antirracismo na Colômbia e no contexto das Américas, ele comenta como se fosse um pós-terceiro congresso e na iminência de fazer um quarto congresso que não aconteceu. Esse quarto congresso, ele estava previsto para ser engranada, porém, a granada foi invadida pelos Estados Unidos e impossibilitou a realização desse congresso, mas na intenção de arranjar um lugar para fazer, eles falam um pouco de como foi essa experiência, né, ele comenta que essa insurreição animava os jovens afro-americanos da década de 70, então, a gente vê uma animação mesmo e uma fagulha que é plantada ali no interior daquela bolha, porque não deixava de ser um ambiente restrito a uma, a um pessoal que era ativista, às vezes acadêmico, então, ainda assim, dentro da população negra que estava falando daquela temática de antirracismo e ainda nem com esse nome, né, da luta contra o racismo, estava muito restrito a uma, a uma, a uma elite, de certa forma, né, e a ideia nunca foi ficar restrito a essa elite, era ter um exemplo dos anos 60 norte-americanos, era plantar uma fagulha para ter uma insurreição completa dentro da sociedade, e, bom, as vozes da negritude, elas chegam nessa, nessa bolha, mas elas não chegam em outros lugares, só que ele ainda comenta o impacto de um outro congresso que aconteceu, que não foi em solo americano ainda, que eu considero que foi o ponto de partida, porque foi ali que muitas dessas pessoas se conheceram de contextos diferentes da América Latina, como a Nosa Pato, Clóvis Moro, Nicomé de Santa Cruz, do Brasil e do Peru, ele mostra como essa movimentação ali em solo africano implantou uma semente em solo americano, amefricano, de despertar para falar sobre essa contribuição e colocar a população negra no enfoque, resgatar a história, resgatar a cultura e, enfim, promover essa essência amefricana, ladino-amefricana de fato. E com isso eu finalizo a minha apresentação. Muito obrigada, gente. Acho que você está mudo, Ivaldo. Eu já disse a todos que o meu próximo curso vai ser Libras, porque eu vivo esquecendo de ligar o microfone. Eu queria só dizer que foi muito interessante a tua apresentação, Ana Júlia, e também, ao final, como eu pretendo fazer algumas observações sobre os colegas que te antecederam, que essa tua finalização, citando o Manuel Sapato Olivella, é muito bem-vinda, porque é ele que vai discutir a condição do sujeito pós-colonial. E queria só lembrar que a chamada convocatória dessa mesa redonda, desse GT, desse grupo aqui de trabalhos, é exatamente estudos pós-coloniais. Então, a gente volta aí no Olivella, graças à sua apresentação. E agora, então, eu passo a palavra ao Gabriel. Não é isso? O nosso último performer, o Gabriel Souza, da Federal de Goiás, ele vai nos brindar com uma fala sobre o anticolonialismo como Consciência Histórica Nacional, o ofício José Honório Rodrigues, que viveu de 1946 a 1987. Gabriel, muito bem-vindo, obrigado pela sua predisposição em colaborar conosco, e eu passo a palavra imediatamente a você. Eu quero agradecer a todos, em particular ao professor Ivaldo, é um prazer em conhecê-lo. Também gostaria de cumprimentar a professora Juliana, da qual fui estudante em período de graduação, e continuamos no Instituto, e as demais colegas, e todos os demais que tenhamos escutado e participado desse momento. E também é um prazer compartilhar esse trabalho, essa pesquisa com todos. De antemão, eu sou o Gabriel, como já foi dito, e sou doutorando no Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal de Goiás. E sou orientando o professor Alex Hatz, vinculado ao Laboratório de Gênero, de Estúpido da Gente. E, basicamente, o meu trabalho consiste a partir de um pequeno ensaio que eu desenvolvi para uma disciplina da Antropologia, do curso de Pós-Graduação em Antropologia Social, que era a ressignificação de acervos e museus, e monumentos, basicamente, como uma síntese. Era esse campo temático. E como a minha pesquisa se orienta para compreender o pensamento geográfico na obra de José Amorio Rodrigues, em particular, a obra Brasil e África, Outro Horizonte, nas suas três edições, 61, 64 e a de 82, eu fiz um recorte temático para compreender o seu ofício, a sua ação, tanto como arquivista, tanto como professor, porque muito eventual que foi. Então, eu fiz, enquanto, um raciocínio embasado nas ideologias geográficas do professor Robert de Moraes, o mundo, o sujeito, obra e o período que ele estava inserido. Então, eu fiz um recorte de período de 46 à década de 80, aproximadamente, que já é um período muito longo na minha concepção de pesquisa. Eu recortaria ainda mais entre 50 e 1980, um período de 30 anos, basicamente, concebendo a obra dele, a teoria da história do Brasil, principalmente porque o seu grande interesse era compreender a escrita da história brasileira e como que ela deveria ser interpretada, desvinculando-se de uma visão que ainda estava presente e associada ao Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, do qual o Gilberto Freire, mesmo fazendo inovações, ele estava vinculado, por exemplo. Isso não quer dizer que o intelectual, também o jovem intelectual do período, José Honório, não embebece também da fonte de Freire, mas ele inverte, mas não vai ser a questão principal neste momento. O principal para nós é compreender como que ele foi se desenvolvendo como os seus ofícios no arquivo, no arquivo histórico, do qual trabalhou entre 56 a 1964, e é importante a gente enfatizar essa data de 64, porque ele vai ser retirado da presidência do arquivo após o golpe de Cacelo Branco, mesmo na época que ele vai ser desligado, ele próprio se desliga da Escola Superior de Guerra, do qual ele foi vinculado entre o aluno como estagiário, e depois foi trabalhar como professor também, como civil, inserido nesse contexto. E também do Instituto do Rio Branco, o qual esteve vinculado desde a década de 40, desde 46, 47, como o professor Freixo Esclarece. Então, para nós, o que é mais importante é a perspectiva do arquivo, a perspectiva de documentação, a perspectiva de instituições públicas e salvaguarda desses documentos, desses monumentos, desses patrimônios que vai ser construído. E isso ocorre principalmente que ele está inserido num processo de transformação das instituições públicas do Brasil após 1950, em particular, do Estado Novo. Então, era um entusiasta, juntamente, do ISEB, de outros intelectuais do ISEB, não vamos nomear, porque são vários, e eles vão estar trabalhando para que houvesse uma nova interpretação. em particular, José Honório vai trabalhar que houvesse essa nova interpretação. E essa história tinha de se pautar e, ao mesmo tempo, essa valoração dos objetos, materiais e materiais, esse chamado patrimônio cultural e documentação, devesse se pautar numa história contemporânea. O contemporâneo, o que eles têm que estar relacionado com as problemáticas do presente, do atual, da sociedade que está vivendo, vivenciando. Então, ele vai pensar sempre de um aspecto entre cultura e política. E esse vai ser o grande entremeado da sua obra, em particular, Brasil e África, outro horizonte. Então, no contexto nacional, nós teremos essa transformação, seja, dessa paisagem, dessa consciência espacial que está transcorrendo, e eu uso esse conceito do professor Robson Moraes com muito cuidado, principalmente que é inicial o estudo. E, tal como no contexto internacional, nós temos que ele está inserido nesse contexto, e ele está problematizando, principalmente relacionado ao Instituto Branco, das políticas externo independente, que é a questão da descolonização aflasiática. E ele vai ser um dos cofundadores, juntamente de Maria Edda Linhares, e outros, o Cândido Mendes, e outros intelectuais, do IBEA, Instituto Brasileiro de Estudo Aflasiático, na década de 61, do Rio de Janeiro Quadros. Então, nesse contexto, ele vai estar fazendo uma correlação entre nacional e internacional, mas também ultrapassando aquela leitura regionalista e localista, provinciana, que a historiografia brasileira ainda estava pautada. E é muito importante que ele faz isso a partir de um contexto de horizonte, acima de tudo. Então, ele está vendo um horizonte que eu compreendo, e é algo que eu estou desenvolvendo, que é um contexto da paisagem, como está tendo essa transformação da dinâmica da paisagem, e compreendendo isso também enquanto uma ação também de transformação do território. Claro que isso é uma fala lúnea, ele não é tratada com esses conceitos, isso é um conceito geográfico, não quer dizer que ele não vá até a geografia para compreender essa dinâmica. Pernambé é citado na sua obra de 1961, e mesmo nas subsequentes obras que ele faz correções e transformações editoriais, que é de 1964 e 1932, ainda permanece a referência. E algo interessante no contexto nacional é que ele observa as transformações locais, locais no sentido do panorama nacional. Então, nós temos aqui a transformação patrimonial, seja orientada do Ministério da Cultura, da Educação da Cultura, pelo Gustavo Capaneiro do Peril, que vai criar museus e o Museu de Ouro Preto, vai transformar o Museu das Missões e outros, mas também vai observar a manifestação, o fenômeno, por exemplo, da criação do Museu do Negro no Brasil por desvancimento. Eu vou observar, por exemplo, o Museu do Inconsciente, da imagem do inconsciente, luz e a vida. Eu tenho dúvidas ainda em um certo aspecto e aqui eu tenho essas aulas. E também, ele vai estar inserido, ele vai estar observando o programa do Museu do Mundo, que o Darcy Ribeiro vai estar sendo um dos tomados de frente. E, claro, ele é um jovem da década de 30 que viu, por exemplo, uma grande movimentação social e política organizada, que foi a Frente Negra Brasileira. E ele, estando em todo esse contexto, ele vai pensar o Instituto de Pesquisa Histórica para salvaguardar essa documentação, para romper com essa escrita e com essa interpretação arcaica, conservadora e ver uma lenta da história do Brasil. E aí, ele vai comendo, então, dois conceitos, entre outros, que é um processo metodológico que eu estou fazendo, que é um de mapeamento, que é basicamente o de conciliação por cima, e está fazendo isso desde a década de 50, desde 1950, em que as elites brasileiras, em particular, elites portuguesas no Brasil, eles vão fazer um sistema de conciliação por cima, uma escrita da história do Paulo Zendes, como vencedores, eles sempre estão como ativos. Os demais, que são os derrotados, as várias revoltas, se tornam revoltas, porque não foram botolhosas, não foram revoluções, as várias levantes, com o mesmo propósito, vão ser tido como algo que sai um pouco da ordem somente, mas que a história não mais foi pacífica, e ele rompe com isso, e aí é o seu antifreirianismo, por exemplo, que foi muito sutil, principalmente que se torna uma ideologia de Estado a partir de 1964, mas em particular com o governo de Costa e Silva, que intensifica isso, e com o Geisel, passando por Netes. Então, basicamente, o José Eduardo Rodrigues tem uma preocupação muito grande com a salvaguarda dessas documentações, desses acervos, desse chamado patrimônio que vai ser constituído, porque não tinha nenhum tipo de política pública a respeito disso, e isso estamos falando desde o final de 1940, basicamente isso, e ele vai escrevendo obras e mais obras, e entra aí no contexto do IPH, Instituto de Pesquisa Histórica, que nunca saiu do papel, foi apenas um ideal dele, e ele, como professor, tematizou essa ideia de consciência, ou mesmo de valor da consciência cultural, e ele buscava reinterpretar esse campo, esse... Espera aí. Ele tentava reinterpretar essa escrita da história, essa nova historiografia, e ao mesmo tempo reinterpretar como vai selecionar essa documentação, esse acervo, e o que é documento, o que é acervo, o que é patrimônio, e aí ele vai considerar, aí o senhor, a sua visão, a partir de fontes históricas, de documentação, o que é a sociedade brasileira, né, e aí ele entra no Brasil, e África, outro horizonte, o seu contribuente racista, que aí alguns intelectuais, como José Maria Luiz Pereira, vai pontuar, que foi um coordenador do Centro de Estudos Afrasiáticos, criado na Universidade Cândido Mendes, e que foi um dos fundadores do IBEA, em 61. Então, basicamente, eu penso que o horário já está em cima, tem algumas lacunas na minha fala, bastante por questão, mas o que eu considero é que ele foi colocar, tanto para o Zaparuno, quanto para o Cândido Mendes, e também por dizer, eu não estou contando muito de a tradição não, mas o professor desenhou, né, já ainda em 1970, final de 60 ainda, né, como um intelectual anticolonial por transformar, modificar a visão histórica e também propor uma nova perspectiva, um novo horizonte, né, de atuação dos países e dos subalternos, e ele deixa assim bem claro, né, isso já na introdução, enquanto teses históricas, no Brasil, África ou Horizonte. Em síntese, ele é um historiador que participa, e aí eu termino falando que ele escreve a história combatente, né, inspirada no que ele chamou de mestre, em Capistão de Abril, né, ele escreve, então, que o historiador tem um dever, tem um dever de ser, né, esse que salvaguarda e que reinterpreta, né, a história, mas a partir, por fim, só para mais um campo da metáfora, né, a sociedade, a vida que anima esse espaço, para trazer o contexto da sociedade, né, Então, basicamente é isso, eu dei uma corridinha no final aqui, peço desculpas a todos, né, talvez pelas incompreensões, também por não trazer um slide, nenhuma apresentação com imagem, mas é porque eu estou com alguns problemas técnicos, né, então, basicamente é isso, e obrigado. Bom, nós aqui agradecemos ao Gabriel e a todos, eu vou aqui somente agradecer o respeito que nós tivemos com o tempo de apresentação e com isso chegamos nessa possibilidade que eu acredito que seja o momento mais relaxado, sobretudo para os que apresentam suas comunicações, de ouvir e alguns retornos, então, a gente teve essa possibilidade, agora, temos aí uns 15, 20 minutos, para fazermos essas considerações. Eu vou pedir licença para tomar a liberdade de começar por essas observações, eu não sei se a Juliana está aqui conosco ainda, mas quando a Juliana estava apresentando as oficinas criativas, uma das coisas, Juliana, que me pareceu muito interessante como enquadramento desse trabalho, dessa experiência que vocês têm na Federal de Goiás, é se vocês poderiam pensar no enquadramento disso que estão realizando muito magistralmente com a ideia de conhecimento poderoso desenvolvido pelo Yang na área específica da educação geográfica, e é muito interessante quando ele vai retomar alguns apontamentos que nós conhecemos bastante já, como aprendizagem significativa, em que o sujeito, que o aprendente ele traz um conhecimento prévio daquele problema, e o conhecimento poderoso ele vai partir exatamente dos problemas reais, e aí eu achei muito interessante quando você diz, nós partimos de alguma problemática, você falou muito bem, você disse, olha, é a moradia, é a mobilidade, é a questão ambiental, e aí desses problemas muito concretos enfrentados por as pessoas, eu tive a impressão, emergem as oficinas, então se é isso, eu queria que você fizesse uma consideração, se você puder, dessa possibilidade de vincular a experiência rica das oficinas criativas com o conhecimento poderoso, porque eu acho que aí a gente fica muito no espírito de uma perspectiva pós-colonial, e é isso que eu queria dizer, já agradecendo a contribuição de todos, que essa perspectiva pós-colonial é a perspectiva que instaura outra angulação para a leitura de velhos problemas, e essa outra angulação, como diz Boaventura Souza Santos, não é a busca de alternativas, é o apontamento de uma alternativa às alternativas, de toda forma, então, quando se fala num estudo pós-colonial, está se falando de uma perspectiva de superação, e sobretudo a superação do ponto de vista epistemológico, então é uma contra-epistemologia que se busca, então queria agradecer, fiz esse comentário para a Juliana, já que eu falei de contra-epistemologia, eu vou diretamente conversar com a Ana Júlia, porque a Ana Júlia terminou brilhantemente a fala dela recuperando o Manuel Zapato Olivella, e é ele que usa essa expressão contra-epistemologia, e vai falar do sujeito pós-colonial, então eu acho que o diálogo da obra e da perspectiva da Lélia Gonçalves, como você a recupera nos congressos, que ela está ali muito presente e dando alma àqueles congressos, com essa perspectiva da contra-epistemologia, acho que seria, sim, um passo muito avançado e muito criativo nessa sua pesquisa de doutoramento, e aí eu te recomendo, caso você não o conheça, o professor Clemã Akassi, sobrenome se escreve A-K-A-S-S-I, e é o professor Clemã Akassi quem mais vai se aprofundar na obra do Manuel Zapata Olivella, e ele que vai trabalhar essa perspectiva decolonial a partir da África e não a partir da perspectiva andina, que é a perspectiva mais conhecida do Aníbal Quirrano, do Walter Miollo, do Arturo Escobar, de todos que nós estamos muito familiarizados aqui no Brasil. E, para a Catarina, eu achei interessantíssimo, porque a Catarina vem da comunicação e da psicologia social e traz um aporte que, para geógrafos, você reparou que aqui tem muitos geógrafos, não é, Catarina? Nessa audiência, é sempre muito instigante. E eu queria saber se você, em algum momento, recupera a noção de interseccionalidade quando você vai tratar desses marcadores sociais que você cita como raça, você citou vários aqui, gênero, classe, raça, nacionalidade. Eu acho que idade é fundamental. eu tive essa impressão porque ali, embora você tenha colocado abaixo de 34 anos são jovens, mas a gente considera jovens até 24 anos e ali tem essa predominância de homens e de jovens. Então, a interseccionalidade me pareceu muito interessante para essa pesquisa que você está fazendo sobre, se eu entendi bem, os pontos tensionais dessa negociação, dessa antropologia das emoções, para usar a expressão do Leberreton, que é muito o que você está fazendo e eu achei riquíssimo. Parabéns pela pesquisa que você está dando conta. E, finalmente, da Débora Santana, quando ela fala do antirracismo empático, essa perspectiva de persistência e superação, eu vejo muito isso no trabalho da Débora, persistência e superação, se ela vê dessa maneira. e, finalmente, o Gilberto, que vai nos falar de um patrimônio imaterial, que eu acho muito importante que na geografia se realizem esses trabalhos, recuperando e analisando, interpretando patrimônios imateriais, novas interpretações, como esse acervo que ele questionou. Catarina, a Elaine deixou no chat para você, não sei se você viu, ela pergunta, Catarina, você diferenciou as mulheres brasileiras dentro do caráter étnico-racial? Porque, segundo ela, as mulheres negras que viam no exterior, elas parecem mais sexualizadas. Ela te fez essa pergunta. E o Gilberto endereçou uma pergunta à Ana Júlia. Ele diz, olha, eu, como preto, estudo indígenas. E você, Ana Júlia, já te perguntaram como é que surgiu o interesse pelo tema? Foi a pergunta do Gilberto. Então, fiquem muito à vontade, eu daria a palavra na ordem que foram as apresentações à Juliana Barros. Ok. Obrigada mais uma vez e aproveitar aqui para falar aqui os trabalhos dos meus colegas, o colega Gabriel, como ele falou, foi meu aluno na graduação e estamos hoje também trabalhando no mesmo laboratório e as apresentações dos meus foram ótimas também, estava aqui fazendo várias anotações. e obrigada pelo seu apontamento, né, Aldo, porque realmente esse processo de pensar essas oficinas, isso tudo foi um processo, foi uma construção de muitos anos, já vai aí mais de uma década dentro dessa construção. E a noção de conhecimento poderoso, eu acho que ela cabe muito bem, porque a nossa ideia é justamente pensar o saber para que ele se torne também, para que ele se construa de uma forma socialmente organizada, porque eu acho que é assim que a gente vai caminhar mesmo para essa decolonialidade, para esse conhecimento decolonial. E sempre levando em conta, as transorciências é uma coisa que a gente leva sempre em conta, é esse conhecimento prévio e a ideia delas é para que esse conhecimento, esse saber, essa aprendizagem, ela realmente tenha significado, que não seja só despejar aqueles conteúdos. De novo, como eu falo, não numa lógica, sabe, do tipo assim, isso não serve para nada, eu nunca usei tal forma, nunca fiz isso, porque alguém usou aquilo depois, você está numa sala de aula, você apresenta que as pessoas vão usar, outras não vão, você não pode, acho que, faltar as pessoas de aprender, mas que esse conhecimento, ele se engaje, de alguma forma, em algumas questões, então, essa noção do conhecimento poderoso, muito bem lembrada por você, ficou aqui já a contribuição do curso, eu acho que é para aí que a gente caminha mesmo, sabe, para pensar, porque tudo que a gente trabalha é dessa forma, inclusive a própria construção, das oficinas, tudo isso é pensado dentro do nosso projeto com a construção de toda a equipe, que tem estudante de graduação, tem estudante de pós-graduação, tem professores da rede, tem colegas da universidade, e desde a gestão do nosso espaço, o cuidado do nosso espaço, até os passos da oficina, como que isso vai acontecer, é tudo pensado de uma forma muito coletiva, e que faça sentido para todo mundo, então eu acho que o caminho é esse mesmo, assim, fiquei bem feliz com a sua, com a sua ideia aqui para nós, né, com o que você trouxe aqui. Ótimo, Juliana, muito obrigado, eu passo a palavra então de recuperar aqui a ordem, a segunda fala foi da, da Catarina, Catarina, por gentileza. Ó, agradeço muito, achei muito interessante os trabalhos, fazer parte desse estudo, pós-colonial, na psicosociologia a gente tem batido muito à frente sobre a questão da pós-colonialidade, gostei dos trabalhos de Léle González e vários autores, né, que, e acho interessante essa questão da interseccionalidade, é um ponto que eu venho estudando, eu acho que falta mesmo falar sobre essa questão da geração, né, para diferenciar, que é um outro ponto, né, da interseccionalidade também, acho que as mulheres brasileiras, né, quando elas estão fora do contexto, né, Brasil, elas são sexualizadas, mas não, isso, não se compara à questão que as mulheres negras sofrem no Brasil com a questão da sexualização, como os homens negros também são mais sexualizados, né. Catarina, me permite, perdão de interromper, querida, eu só quero fazer uma correção aqui do que a Elaine te perguntou, ela só reafirmou aqui no chat que, de fato, ela diz, as mulheres negras são sexualizadas estando ou não no seu país, porque em algum momento eu disse, as que moram no estrangeiro, e ela reafirmou aqui no chat que isso que você acabou de dizer, só para afinar que a Elaine, na pergunta dela, ela vai nessa direção mesmo, que as mulheres negras, elas passam por um processo de sexualização estando ou não no seu país, desculpa. Sim, eu estava até falando, tentando ir nesse raciocínio, que, inclusive, no Brasil, as mulheres negras são mais solitárias do que as mulheres brancas, pela questão mesmo do racismo, que é estrutural, e também na escolha das relações afetivas, que muitas vezes os homens negros escolhem as mulheres brancas para se relacionar, então, aí também tem uma questão que não é nesse trabalho, mas eu venho estudando a questão interracial também dentro dessas relações, então, realmente é um processo mais difícil, mas as brasileiras fora do país têm esse estereótipo, como os homens também, né? Então, é importante a gente estar lembrando dessas nossas raízes da latino-africanidade, né? E achei interessante o debate, acho que, eu não sei se eu consegui explicar, mas é isso, que eu acho que as mulheres negras sofrem mais, com certeza, né? Nessa questão, e talvez fora do país eu não tenho estudo sobre isso para falar, né? Mas eu fiz estudo aqui no Brasil e pretendo continuar fazendo esse estudo, a minha intenção é fazer doutorado fora, eu indo para o Canadá para poder estudar essa questão, e sempre com a população brasileira e estrangeira. agradeço muito a poder estar participando aqui com vocês, achei o debate riquíssimo, muito obrigada. A coisa que agradecemos, Catarina, então agora eu passo a palavra à Débora Santano, se quiser fazer um comentário final, fique à vontade, Débora. Sim, primeiro falar da minha felicidade de ter participado dessa mesa, realmente foi muito bacana, peço desculpas pela apresentação meio truncada, estou aqui vencendo o cansaço, mas, enfim, acabou dando certo, né? E Ana, fiquei até aqui pensando assim, acho que encontrei uma antirracista empática aqui, se tivéssemos combinado talvez não teria dado tão certo, porque eu, assim, tenho resgatado leituras de textos da Lélia Gonzalez, muitos eu já conhecia, mas aí com o passar do tempo foram se perdendo, né? E exatamente para poder pensar nessa questão, né? Então, de fato, a proposição, professor Ivaldo, de um antirracismo empático, onde os diálogos com você foram muito profícuos, né? E me incentivaram cada vez mais a continuar, assim, não é a continuar, a ter fôlego para levar essas discussões adiante, porque na condição de mulher negra, periférica, egressa da Baixada Fluminense, eu já nasci, antes mesmo de eu nascer, eu já sofria, né? Os impactos do racismo estrutural e todas as suas variantes na pele, e, enfim, todos esses acontecimentos que nós temos assistidos aí, por muitas vezes, ele mina as nossas forças, não é? E, então, nesse sentido, pensar no antirracismo empático, sem dúvida alguma, essa perspectiva, né? Da persistência e da superação, sabe? Utopizando, acreditando nessa utopia de que um dia a gente vai superar efetivamente o racismo, todas as suas mazelas, e que seguramente estaremos dando um passo aí muito importante em direção a uma efetiva democracia, né? De alta intensidade, dialogando com Boa Ventura Souza Santos, e que, sem dúvida, essa democracia, né? Vai se constituir também dialogando com a Lélia Gonzalez, acho que a Ana sabe bem disso, né? Que ela sempre afirmou, né? Que a construção de uma efetiva democracia, ela jamais ocorrerá sem uma efetiva democracia racial, né? Aliás, assim, quase todos os textos da Lélia, quase todos os discursos, ela é muito enfática ao falar sobre isso, entendeu? E no mais, é isso. Obrigada por essa participação, e fiquei muito feliz em poder ter esse espaço de troca aqui com vocês. Muito obrigado, doutora Débora Santana, pela sua participação, e eu passo agora, então, a palavra à Ana Júlia. Júlia, como você? Ana. Obrigada, professor. Obrigada, Débora, gostei muito da sua apresentação também, né? Eu falei já durante a minha, eu até te mandei uma mensagem, se você puder compartilhar o que você escreveu sobre racismo empático, eu acho que tem tudo a ver com o que eu estou trabalhando, mas depois... Estou respondendo nesse momento. Ah, beleza. É que às vezes a gente perde o chat, né? Mas, enfim, obrigada, professor, também, pela indicação, eu não conheço o Clemão Acáce, mas eu acho muito interessante que exista essa abordagem a partir da África, porque apesar de eu pegar um pouco essa ideia do Quirrano, ainda pouco também, porque eu acho que eu também tenho trabalhado muito com esses autores brasileiros, né, e tal, mas eu acho interessante porque eu acho que acaba acertando melhor no ponto da minha pesquisa, e a minha pesquisa no geral ela é Brasil-Peru, né, então acaba que eu acho que dá para dialogar aí com mais autores. E, em resposta ao Gilberto, eu acho que eu tenho várias respostas, na verdade, né, eu já trabalho com... Eu comecei... Eu sou da ciência política, né, e eu comecei na graduação, na monografia ainda, e super ingênua, com uma ideia de brasilidade, nacionalismo, e eu percebi que não era possível, né, entrar ali nessa abordagem de comunidade imaginada, que não deixava de ser uma armadilha mesmo. Então, eu comecei dali, eu comecei estudando projetos de lei sobre raça, que eu depois expandi no mestrado, e eu acabei entrando nesse tema porque eu... Acabei continuando nesse tema porque eu acho que é muito importante estar em pauta. Inclusive, eu acho que um exemplo bom, assim, pelo menos da primeira vez que eu participei do congresso, do curso de verão, do SEI, foi em 2018, expandiu muito já, né, Então, eu acho que é bom ter mais pessoas falando sobre essa temática. Então, eu acho que é uma luta conjunta, não é uma luta individual só, né, é uma luta conjunta de todo mundo, e eu fico muito feliz de poder participar desse resgate de história que a minha perspectiva hoje em dia é mais histórica, né. Então, assim, o meu objetivo aqui é trazer contribuição nesse sentido, e foi por esse o meu interesse, né, na temática da luta antirracista, do resgate de histórias contra-hegemônicas e da contra-epistemologia, né, como o professor comentou. E, enfim, no mais, eu agradeço a oportunidade de poder participar hoje, foi, acho que o debate foi muito rico, foi muito bom ver a pesquisa de todo mundo, e é isso, muito obrigada. Nós é que agradecemos, Ana Júlia, e eu passo a palavra, então, para o nosso companheiro, que foi o último apresentar, mas não o menos importante, o Gabriel Souza. Se você quiser fazer algumas considerações finais, Gabriel, fique com a palavra. Gostaria de agradecer a todas e a todos, né, é muito bom ter essa oportunidade de troca de ideias, de compartilhamentos, onde nós podemos estar avaliando, né, as lacunas, né, das nossas ideias e também das nossas falas, né, tão, para mim, muito gratificante esse momento, que não é, pelo menos eu, como professor de ensino básico, que, em Goiânia, não temos esse espaço, né, como professor de ensino básico, né, tão acessível, né, em particular, só quando temos mesmo, estamos mesmo na universidade, né, e, não mais, né, para mim, é algo muito interessante estar adentrando, cada vez mais, né, conhecendo cada vez mais o pensamento do José Honório Rodrigues, né, particular, por ter sido, como diz, abril, né, o intelectual, apesar de ter estado nesses espaços de evidência, né, é um espaço, é um intelectual que foi sendo, é, um, né, acionado, né, para tentar explicar as mazelas e problemáticas e questões brasileiras, né, tantos outros, né, isso, eu vou até rememorar uma fala do Darcy Ribeiro, que a ditadura promoveu isso em 64, né, o expulgo, onde o Zued Castro, o Santos, né, e outros mais, né, sofreram, né, e é interessante que no final dos anos 50, o pioneirismo desses intelectuais, né, e é muito interessante, é muito rico, né, e por sua vez estiveram na Europa com um processo de exílio e alguns de autoexílio e outros que se afastaram de instituições, que foi o caso de Honório, né, e que foi, saiu dos seus casos e tudo, né, e basicamente teve alguns orientandos, alguns orientandos, né, atravessados pelo seu pensamento, né, em particular quando ele era convidado a fazer suas falas nos centros de estudos africanos, afroorientais, na Bahia, né, e também em São Paulo, o próprio Secam, né, Serra, né, no, na Cândido Mendes, né, onde ali ele poderia compartilhar seu pensamento, suas ideias, né, mas no mais, ele foi um intelectual que não foi tão inserido em um contexto universitário, né, poucas vezes, né, em particular na PUC do Rio, né, então essa é a minha fala, né, e que eu observo o seu discurso, né, como já havia dito, né, o seu pensamento, né, dentro das suas obras, né, mas é isso, e obrigado a todos. Então é isso, meus queridos, eu vejo aqui a presença do José Borosaquelo, não sei, Zé, se você está aí, mas seja muito bem-vindo aqui no nosso debate, tudo bem? Tudo bem, Valdo, estava aqui me deliciando com as exposições e as discussões, uma maravilha, me preparando para substituir, para logo em seguida, né? Vem a tua, né? O painel. Mas parabéns, a todos, né, pela qualidade das exposições. Eu sou valente, prazer, professor. Saludão. Muito bem, meus queridos, agradeço a todos muitíssimo pelas apresentações, pelas pesquisas que estão encaminhando com brilhantismo, com maestria, desejo aos que são doutorandos que tenham muito êxito na finalização de seus trabalhos, aos demais, que eu vejo aqui os doutorezinhos já, todos, já bem encaminhados, desejo uma boa sorte a todos, muito cuidado nesses tempos pandêmicos, Como dizem os franceses, na réalité covidienne, vamos tomar todos os protocolos possíveis e agradeço muitíssimo encerrando aqui essa manhã no Brasil, essa tarde em Portugal. tchau, Obrigado.